Como enviar dinheiro da caixa para a sua conta Nubank? Há várias formas de você enviar dinheiro da sua conta caixa para a sua conta Nubank. Mas no vídeo de hoje vamos fazer uma transferência via Pix, onde você consegue fazer a transferência sem nenhuma taxa, sem nenhum custo para você. Partindo do ponto que você já tem uma conta cadastrada no Nubank e já criou a sua chave Pix lá, agora vamos dar sequência aqui no Internet Bank, que é o aplicativo da caixa. É daqui que vamos enviar o dinheiro para a sua outra conta. Então aqui o processo é bem simples, assim que você entrar na sua conta da caixa, o aplicativo vai aparecer para você desta forma. Vem então aqui em cima no canto direito e selecione a opção pagar com Pix. Observe então que já vai abrir aqui essa outra tela, onde você tem as opções aqui. Pix copiar e colar, escanear QR Code, agência e conta. E aqui em cima você tem uma barra de pesquisa onde você vai digitar a chave Pix, no caso a chave Pix do banco Nubank, para onde você vai transferir o dinheiro. Mas caso você ainda não tenha criado uma chave Pix, você também consegue fazer essa transferência apenas clicando na opção aqui, agência e conta. Aqui você vai colocar agência e conta e somente com esses dados você já consegue fazer a transferência também para a sua conta Nubank. Mas como eu já tenho a chave Pix cadastrada, eu vou digitar ela aqui em cima. Pronto, já inseri então ali a chave Pix do Nubank, agora vem aqui e clique na opção continuar. Então agora vai aparecer aqui os dados da conta para que você confirme. Verifique se está tudo ok, é para aqui que vai o seu dinheiro. Se estiver tudo certo, você seleciona então a opção confirmar. Agora aqui você vai inserir o valor a qual você quer fazer a transferência. Se você quiser, você coloca aqui uma descrição, caso não queira, não precise, é opcional. Depois seleciona a opção aqui e continuar. Agora é só colocar aqui a sua assinatura eletrônica para confirmar a transação. Colocou a assinatura, já vai aparecer aqui, ó, operação realizada com sucesso.